Agora sim a gente fala da Festa do Folclore, gente, porque a 32ª Festa do Folclore de Três Lagoas, que será realizada na próxima semana aqui em Três Lagoas, vai contar com a participação de 120 instituições e com cantores consagrados da música popular e sertaneja. A estrutura para a tradicional Festa do Folclore de Três Lagoas já começou a ser montada. Serão quatro dias de muitas atrações. A festa vai começar de 18 a 21 de agosto na esplanada da NOB com entrada gratuita. A Festa do Folclore terá praça de alimentação e contará com 25 instituições e entidades sem fins lucrativos de Três Lagoas, sendo que a renda oriunda das barracas serão utilizadas no custeio dos projetos oferecidos pelas instituições. A organização da praça ficará sob a responsabilidade da Brasel. Além da praça de alimentação, haverá também espaço de artesanato com crochê, tapetes, bijuterias, produtos de reciclagem, entre outros que serão comercializados pelos artesãos da Associação Costa Leste e outros parceiros. E de acordo com o diretor de cultura, Erickson Plesley, a programação já está definida. Com a programação no dia 18 ao Miss Sater Nacional, no dia 19 Rio Neuco Selimões, dia 20 Daniel. Além da programação nacional, nós teremos também a programação local, com artistas da nossa cidade, a programação com danças folclóricas, praça de alimentação, as tendas do pessoal da economia criativa, do artesanato. Além das apresentações dos cantores de renome nacional, vamos ter ainda na tradicional festa do folclore, apresentações culturais de grupos aqui de Três Lagoas e da região. Um grupo de professoras aposentadas do Sintete também vai participar com a apresentação da dança Ciranda Pantaneira. A professora Sandra Porto falou da participação do grupo no evento. São 18 participantes, todas aposentadas. E por que vocês decidiram participar? Porque nós já iremos participar mesmo, dia 25, no Congresso Estadual, que haverá aqui em Três Lagoas. Então nós já aproveitamos, né, que vai ser uma dança pantaneira, típica de danças folclóricas, né, e já aproveitamos para fazer parte dessa atividade da nossa cidade. Sandra decide a importância da festa do folclore para a cultura. É a tradição, né, resgatar toda aquela atividade pantaneira, as comidas, né, tudo que há de melhor na nossa cidade, no nosso estado, né, no Brasil, né. Então, vamos lá.